Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Estou aqui debaixo de uma sombra, numa chácara e pensando numa mensagem, num assunto e me veio aqui uma frase que Paulo Apóstolo disse para Timóteo, se não estou enganado, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo falou assim para Timóteo, Timóteo, fale para os ricos desse mundo não colocarem a sua confiança nas riquezas desta vida, como se ele dissesse que eles confiem mais em mim, que eles acreditem mais em mim, porque o dinheiro é a raiz de muitos males, é a raiz de muitas amarguras, quantos na intenção de ficarem ricos, transpassaram a sua alma com grande amargor, com grandes dores. E é o que a gente está vendo, o materialismo está tomando conta das pessoas. E o erro que o mundo está tendo hoje é o mesmo erro que na época de Tiago foi dito. Vocês falam em comprar, vender, viajar, contratar, como se fossem donos do tempo, da vida. Vocês não estão entendendo que a vida é um vapor, que logo aparece e desvanece. Hoje estamos aqui, vivos, com saúde, amanhã não estamos mais. Mas pode ser que nos aconteça alguma coisa, então vocês deveriam dizer, se Deus quiser, veja quantas pessoas ligaram para casa, estou indo almoçar aí, estou indo jantar, estou chegando, e nunca chegaram. Um acidente de automóvel, um acidente de avião, uma parada cardíaca, por algum motivo perderam a vida e não chegaram lá. Então, o que é a nossa vida? Tempos atrás eu vi uma pessoa fazendo um cronograma de viagem, coisa mais linda o cronograma de viagem dela, mas enquanto ela narrava o cronograma, em nenhum momento ela disse, eu vou se Deus quiser e tudo vai dar certo nessa viagem, se Deus quiser. Ah, eu vou partir tal dia, vou para essa cidade, vou para outra, devo ficar lá dez dias, doze dias, essa viagem deve demorar aí por esse tempo, dez, doze dias. Antes do primeiro dia, onde estava marcado lá a data da viagem, essa pessoa faleceu. Não estou dizendo também, que se ela falasse, se Deus quiser, ela teria ido. Mas eu estou dizendo que as coisas acontecem na nossa vida, é se Deus quiser, se Deus permitir. A gente fica triste, né? O mundo piorou muito, porque as pessoas não estão mais colocando Deus nos seus negócios, nos seus trabalhos, na sua família, em algo que ela vai fazer. Tudo é ela. Eu sei, eu faço, eu aconteço. E o que está escrito na palavra? A gente não tem condições, a gente não manda em nada. Então, a gente não tem condições de aumentar um centímetro na nossa estatura, um côvodo, o que é mais? 66 centímetros, mais ou menos, mede um côvodo. Mas eu digo para vocês, a gente não aumenta um centímetro da nossa altura, da nossa estatura. A gente não manda no nosso corpo. A gente não impede uma gripe. Daqui um pouquinho você está bem, daqui outro pouquinho você está espirrando e às vezes uma gripe te coloca numa cama, porque você não manda no seu corpo. Se você mandasse no seu corpo, gripe não te pegava, enfermidade nenhuma te pegava, desânimo, nada disso. A gente não manda nem na nossa natureza humana. Somos completamente dependentes de Deus, porque a gente está num mundo onde o pecado entrou e a vida ficou cheia de limitações como é. Os seres humanos são limitados. Então, hoje as pessoas estão muito materialistas, não estão curtindo os seus filhos. Em casa, o pai, a mãe, a pergunta para o filho é só essa. E aí, meu filho, como está aquele coleguinha? Como está aquela coleguinha? Como foi na escola? Como foi no trabalho? Não tem mais uma conversa para perguntar realmente como o filho está, se ele está tendo uma dificuldade, não se conta uma história, não se fala de nada para os filhos. Por quê? Porque hoje tanto pais como filhos parece que almoçou, jantou, sobrou um tempinho em casa, ele já vai para o aparelho celular, ele já vai para o computador e não vai para a cozinha junto, não fica em uma sala juntos, nem na mesa, nem há a mesa a mais, estão se assentando juntos, infelizmente. Então, essa tecnologia está terrível, ela está aproximando, graças a Deus, as pessoas que estão longe de nós. Isso facilitou o contato, a comunicação, mas as pessoas que estão pertas, próximas, aliás, elas estão sendo distanciadas pela tecnologia. Tem gente que consegue ficar oito, nove horas, dez horas por dia num aparelho, está jogando a vida fora, está ficando uma coisa sem graça. A gente já tem uma certa idade, vive esse mundo com uma certa dificuldade, porque eu sei que o mundo eu vivi, coisa de dez, vinte, trinta, quarenta anos atrás, como foi a minha infância, como está sendo a infância hoje. O mundo está tão materialista, essas coisas terríveis, a saúde da vida, ela está sendo perdida. Uma criança hoje, que história que ela vai ter para contar, quando ela crescer? Eu, meus brinquedinhos, eram todos manuais. A gente cortava aqueles talos de bananeira, punha uma cordinha, fazia um cortinho lá na quininha, lá em cima do talo, formava um cavalinho, galopava, fazia aquelas patrolinhas, com madeira, toco, uma latinha de massa, tomate, um cordãozinho, e a gente arava a terra com aquilo. Reuníamos a mocidade, os jovens da época, as crianças, brincavamos de queimada, brincavamos de passar anel, aquelas brincadeiras que tinha na época, e hoje não se tem mais, em muitos lugares, infelizmente. Hoje é só videogame no celular, videogame no computador, para a juventude de hoje. Eu até creio, hoje as pessoas estão desaprendendo a escrever, e eu creio que um dia não vai ter nem escrita mais, do jeito que está indo, letra manual, vai ser tudo na tecnologia. O mundo está aí, pegando um materialismo, um rumo complicadíssimo, e as pessoas estão cada vez mais, buscando dinheiro, buscando posses, buscando prazer, e infelizmente, a verdadeira felicidade, elas não estão tendo, correm demais para ter as coisas, conseguem, mas muitas nem aproveitam, a gente vê aí, quantos artistas famosos, quantas pessoas famosas, juntaram, trabalharam, e como tem tido as notícias, esses dias aí, e outras virão, outras que já tiveram, vão ali para um trabalho, o avião cai, sofrem um acidente, morrem cedo, e aquela fortuna vai ficar aí, para as pessoas brigarem por ela, aí aquela pessoa foi tão boa, já nem é lembrada mais, o dinheiro dela é lembrado, é o mundo que a gente está vivendo, é um mundo terrível, eu digo para você, se você ainda está aí, nessa situação de, ter uma vida mais tranquila, uma vida mais de paz, permaneça, não corra demais não, busque as coisas de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e tudo que você precisa, será acrescentado na sua vida, coloque a sua confiança em Deus, e tudo vai dar certo para você, você tem um projeto, entrega para Deus, você pode ter certeza, que na concretização dele, vai sair muito melhor, do que você imaginou, porque Deus é bom, Ele faz a mais por nós, é só a gente entregar a nossa vida, entregar o nosso coração para Deus, moço, moça, se você estiver tendo a oportunidade, de me assistir, de me ver, curta a sua mocidade, curta os seus amigos, programe coisas diferentes, não fica só aí na frente de um computador, hoje a nossa mocidade, está ficando com problema na coluna, está ficando com problema na visão, vai ter problema mental no futuro, o Alzheimer está aí, as pessoas não exercitam mais o cérebro, é só ali, e a gente fica triste com o que a gente vai ver, ah, mas hoje as pessoas estão vivendo mais, estão na base do remédio, na base do que a medicina trouxe, do que a ciência trouxe, estão vivendo mais, mas estão vivendo mal, estão vivendo tensas, estão nervosas, estão brigando por qualquer coisa, nunca foi tão falada e divulgada a profissão de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, hoje as pessoas estão com muitos problemas, hoje cai-se no remédio, tanta depressão, porque a vida mudou no meu tempo, meu Deus do céu, a gente não sabia nem o que era depressão, não tinha isso, não se ouvia falar, mas a correria, todo mundo quer um sofá novo, todo mundo quer trocar de imóvel, todo mês, sai uma novidade, tem que comprar, sai um carro, tem que comprar, se não consegue, fica doente, e um fez isso, eu tenho que fazer também, aquele fulano conseguiu isso, eu tenho que fazer aquilo lá também, parece que virou um mundo de inveja, de cobiça, todo mundo tem que ter as mesmas coisas, ah, se o rico pode, eu posso também, meu Deus, onde a gente vai parar com esse mundo, onde a gente vai parar com esse materialismo, com essa falta de espiritualidade, casais não dialogam mais, os casamentos estão desgastados, os cartórios estão cheios, de divórcios, infelizmente, é o mundo que a gente está vivendo, então, a mensagem que eu trago para você é essa, coloque a sua confiança em Deus, espere em Deus, e tudo vai dar certo na sua vida, sua família vai ter Paiquer Pais, suas causas serão resolvidas, suas lágrimas serão enxutas, enxugadas, o Senhor vai visitar o seu coração, a força vai voltar, o renovo vai brotar, você vai voltar a dar fruto na presença do Senhor, coloque a sua confiança em Deus, Ele vai te preparar o melhor, você vai curtir o que Ele te deu, o que Ele entregou nas suas mãos, você vai tirar proveito, se você tem sonhos, entregue esses sonhos na mão de Deus, Deus vai realizar para você, mas tudo, põe Deus na frente, se Deus quiser vai dar certo, se Deus permitir eu vou, se Deus quiser, aquele negócio lá, que está enrolado, vai desenrolar, aquele documento vai ser liberado, a minha enfermidade vai ser curada, a minha depressão vai embora, e Deus quer, Deus quer só o bem para nós, se as pessoas não estivessem, tão longe de Deus, o mundo seria outro, porque Deus está sempre pertinho, ouvidos inclinados, cetro de justiça, prontinho para se erguer em nosso favor, mas as pessoas não enxergam, elas querem ir, elas querem ir na sua inteligência, elas querem ir na sua sabedoria, elas não estão mais se importando com Deus, e está aí o mundo que a gente está vivendo, problema no trânsito, problema nas escolas, problema nas famílias, problemas nas empresas, para onde você vai, o mundo está agitado, as economias estão quebrando, você não vê num jornal, num programa, ninguém fala em Deus, parece que é proibido falar de Deus, o Brasil é um país laico, nem todo mundo acredita em Deus, tem outras religiões, e em nome desse, país laico, o cristianismo está fracassando, coisas terríveis estão entrando, as famílias estão se desfazendo, e Deus vai sendo aborrecido, por essa imprudência humana, por essa descrença humana, porque está escrito na palavra, a gente não pode servir a dois senhores, se a gente serve um, a gente desagrada o outro, se a gente serve o outro, a gente desagrada aquele outro, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as riquezas, mas eu te garanto, quem serve a riqueza, no fim não vai ter nada, quem serve a Deus, no fim vai ter tudo, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Deus seja louvado, Deus é tão подreg遠, Deus é tão abençador, Deus é tão abençador, Deus é tão abençador, Legenda Adriana Zanotto